Em Manhuaçu, Prefeitura e órgãos de segurança pública se posicionam a respeito das ameaças e da desinformação em escolas da cidade. Todas as providências necessárias para garantir a segurança dos estudantes estão sendo tomadas. Nós recebemos a informação através de uma escola, a vice-diretora de uma escola, de que teriam chegado mensagens de um suposto ataque que a escola sofreria. A polícia militar, então, deslocou a TSE do Candário, verificou as informações. Dessas informações constavam que havia um bilhete sujo de sangue e nós não localizamos esse bilhete, ele não chegou até essa escola e, na sequência, foi constatado que tratava-se de uma fake news, de uma informação inverídica. Diante disso, as equipes realizaram o policiamento no local e nós já distribuímos também o policiamento por toda a cidade, em todas as escolas, realizando as passagens periódicas, contato com professores, com todo o corpo pedagógico da escola, diretores, pais, alunos, para levar segurança e tranquilidade. Se existisse algum foco no Instagram ou Facebook de uma pessoa ou de um perfil que estivesse prometendo, ameaçando causar algum massacre, algum ataque, alguma ofensa a alguma escola, as pessoas que lá estão, nós já estaríamos atrás dessa pessoa, apurando, investigando e buscando a responsabilidade dessas pessoas. Mas, não, repito, o que houve foi o encaminhamento sucessivo de mensagens dentro do WhatsApp, no que tange Manhoaçu. Manhoaçu, então, foram mensagens encaminhadas com frequência em grupos, proliferando em grupos de pais e de escolas, que geraram um pânico coletivo. Se houvesse um foco, nós já estaríamos apurados de onde estaria essa ameaça e estaríamos agindo para neutralizá-la.